E aí galera, boa noite, loja de hoje, lembrando que eu faço a loja todos os dias aqui no canal Se você quer comprar alguma coisa e me apoiando, é só usar o código CRITICAL Igualzinho, inscrevendo no meu canal, tá bom? Brigadão de coração mesmo por todo mundo que me apoia Já tem a bruxinha de volta aqui, mano, que temporada que ela veio? Nossa, lá em 2019 que ela veio faz tempo, hein? Que ela usa o GESTO e transforma, então já tá começando a vir os itens de Halloween Aqui a gente tem Cavaleira Rubra, esse que é muito legal, mano Esse aqui é muito bom mesmo, tá bom? Então, envelopamento, picareta Aqui a gente tem Banana Osso com a encaixotada Inclusive, esse aqui é de Halloween também, né? Porque ela tem um estilo de Halloween, agora não deu pra ver Mas já carregou ali Invasor Elite, a gente tem o pacotão presidiário, mano Esse pacotão tá ajudando muito, né? Pra quem já tem algum skin Aqui a gente tem Gia Críptico, né? Deixa eu ver isso aqui Ok, ok, a gente tem esse aqui Beleza Magma Persuazil, que ficou muito tempo sem vir Iron Man Zero, continua na loja Todas as séries, ícones estão na loja, tá? Se você tava esperando pra pegar alguma coisa Voltou por causa do Cypher, né? No espaço tá aqui os pacotões, não tem nada de novo Destaque da loja de hoje Vai pra essa aba aqui Deixa o seu like, inscreve no canal Se for comprar alguma coisa, código critical, tá bom? Obrigadão de coração Boa noite e falou! Boa noite e falou! Boa noite e falou!